Música Professores participam de programa de aperfeiçoamento em métodos e mídias. Comandante da polícia fala a respeito da Operação Natalina. Centro de Apoio Especializado realiza campanha de prevenção contra a AIDS. Confira também as vagas do Cine Araguari. É agora, notícia da gente. Música Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro de 2013. Está começando o seu Jornal do Canal da Gente. O Pacto Nacional pela Alfabetização pela Idade Certa, PNAIC, tem como objetivo garantir a alfabetização de crianças até 8 anos de idade. O programa tem apoio do Governo Federal e Ministério de Educação. Em Araguari, professores participaram do curso que teve início neste ano. Hoje aconteceu o encerramento das atividades na Policlínica de Araguari. O evento contou ainda com palestras e mostra dos resultados da primeira etapa. A Secretária de Educação, Yara Faria, fala a respeito. Acompanhe. O projeto é o PNAIC, que é um pacto de alfabetização para as crianças até 8 anos. É um pacto nacional, onde Araguari foi uma das primeiras cidades a aderir. E nós estamos aí com todas as professoras do terceiro ano, a qual estão dedicando a cursos onde nossas orientadoras formam na UFO, fazem curso de capacitação na UFO e vem dar esse curso aqui para todas as professoras da rede municipal. É um pacto onde nós temos o objetivo de alfabetizar todas as crianças do município até 8 anos de idade. Qual é a importância dos professores receberem esse aperfeiçoamento? É muito importante porque hoje em dia as crianças chegam no quinto ano, no sexto ano e não são alfabetizadas. Não sabem ler, nem escrever e nem interpretar. Então, essa grande preocupação da Secretaria Municipal de Educação em ensinar essas crianças a lerem, escreverem e interpretarem. Porque é muito importante hoje em dia, Rafael Vinicius, tudo na educação tem que ter a leitura e a interpretação. Os concursos hoje em dia são questões de interpretação. Então, a preocupação da Prefeitura, o prefeito Raul Belém e o Erle Macedo nos apoiando diante disso, é um governo que preocupa muito com a educação. E nós somos o carro-chefe da gestão Raul Belém e o Erle Macedo. Nós queremos que todas as crianças da rede municipal de ensino leiam a partir do terceiro ano, que quer dizer 8 anos de idade. Isso é o nosso maior objetivo hoje na rede municipal de educação. Para os participantes, o curso foi o primeiro passo para uma mudança educacional que está acontecendo em todo o país. É o que nos conta Veridiana, coordenadora do Pacto em Araguari. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um pacto que veio para ajudar na alfabetização dos alunos até os 8 anos de idade. E ele não está, na verdade, terminando. Nós estamos celebrando a primeira etapa, que trabalhou o letramento. Mas em 2014 nós continuaremos com esse pacto, trabalhando a matemática e provavelmente o letramento, que ainda não temos as diretrizes do curso. Mas trabalhar o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, aqui em Araguari, é um privilégio. Eu não trabalho sozinho, nós trabalhamos com a equipe, a Secretaria de Educação. O governo federal oferece o curso, o município faz adesão e prepara todo o ambiente, o material necessário, os recursos necessários para o curso. Nós temos três professoras orientadoras do curso, Sheila, Graça e Rosália, que fazem o curso pela Universidade Federal de Uberlândia e repassam para as professoras cursistas em Araguari. Eu sou coordenadora municipal em Araguari, do Pacto, e esse Pacto está em praticamente todos os estados do país. E a gente acredita que é um grande passo para a educação, não apenas para a alfabetização. Mas a alfabetização, com certeza, é a base para as demais séries, os demais anos de escolaridade. O aluno que lê, o aluno que escreve, o aluno que interpreta na fase inicial, com certeza, será um aluno de sucesso nas séries posteriores. Não é possível trabalhar sozinho. Então, a equipe, secretaria de educação, a equipe do PNAIC, os professores engajados, que o professor realmente é aquele que está com os pés no chão da sala de aula e é ele que realmente faz a diferença. A prática, a reflexão, a criticidade, o envolvimento, o entusiasmo, é que faz toda a diferença. E Araguari, com certeza, no cenário nacional, faz a diferença. Esse aperfeiçoamento inclui o uso de tecnologia e mídias na formação e educação dos alunos. A expectativa nacional é atingir 6 milhões de alunos através do pacto, envolvendo mais de 360 mil professores e alfabetizadores, que estão sendo capacitados pelas universidades públicas de todo o Brasil. Terça-feira de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados, com chuva a qualquer momento. Veja como fica a previsão do tempo em algumas das cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 17 a 35 graus. Em Topassiguara, a mínima prevista é de 17. Em Uberlândia, a máxima chega a 35 graus. A Prefeitura de Araguari, por intermédio do Centro de Apoio Especializado, CAI, da Secretaria Municipal de Saúde, realizou ações de combate à AIDS. A campanha, que se iniciou no último sábado, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Prevenção contra a AIDS, teve como principal objetivo a ação e orientação e o esclarecimento sobre a doença. A atividade inclui a distribuição de preservativos, de materiais informativos, orientação de tratamento, palestras e testes rápidos. De acordo com a Secretária de Saúde, Lucélia Aparecida Vieiras Rodrigues, a ação tem o intuito de alertar a população sobre as formas de transmissão da doença, que apresenta números crescentes em Araguari. E no próximo bloco, o comandante da polícia fala sobre a Operação Natalina em Araguari. É daqui a pouco. Não saia daí. A Pé Menor Calçados, há vários anos atendendo você e sua família, em Araguari, agora está ainda mais completa. Do infantil à moda jovem e adulto, a Pé Menor oferece ainda mais comodidade com a linha de confecções. Venha conferir a variedade e qualidade dos nossos produtos. Trabalhamos com crediário próprio. Faça-nos uma visita. Rui Barbosa, 126, no centro. Telefone 3241-6136. A Pé Menor Calçados. Qualidade, higiene, controle sanitário, procedência comprovada com acompanhamento de técnicos. Frango caipira, frango sapecado e resfriado. Sua família merece um produto com a qualidade e a garantia que o frango sapeca oferece. Você encontra o frango mais gostoso e com alto padrão de qualidade nos melhores supermercados da cidade. Atendemos você com o verdadeiro frango caipira abatido na hora. Venha conhecer nossa indústria e comprovar nossa qualidade e respeito por você. Rua Estados Unidos 420, bairro Independência. Fone 3242-1905. Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você. Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades. Tratamento corporal e facial completos. Bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama. As últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama. Porque aqui você é a nossa celebridade. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem. Traz para Araguari o tomografadorizado Brilliance Multislice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima. Há três anos a pioneira e ressonância magnética em Araguari. Você merece cuidados especiais. Manicure, pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Março Cabileireiros. A beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujale, número 85, Centro. Telefone 3242-2752. Com o Natal chegando, as pessoas se preocupam com o número de roubos e assaltos. O comandante do 53º Batalhão, Tenente Coronel Marques, em entrevista coletiva, fala sobre as medidas de prevenção na Operação Natalina. As ações têm como duração 30 dias e o foco é a inibição de roubos e furtos e crimes em geral na cidade. O coronel ainda fala sobre o aumento da frota e o reforço que terá nesse período. Acompanhe a matéria. O comandante citou as ações de segurança no comércio na cidade e o policiamento que será intensificado na região central e nos pontos de comércio. Iremos reforçar alguns portfólios de serviço, obedecendo as ondas sequências de criminalidade que a Polícia Militar detém, aqui na cidade de Araguari, pelo índice de criminalidade, traves de drogas, roubos, furtos, enfim. Obedecendo essas estatísticas, essa sequência, nós estamos priorizando essas áreas. Estamos lançando, sexta e sábado e domingo, oito viaturas a mais, praticamente dobrando a nossa capacidade operacional preventiva. E estamos, todos os dias da semana, lançando mais três horas de operações com mais cinco viaturas. Ou seja, iremos cumprir essa operação natalina e queremos que até no dia 25, até no dia 5 de janeiro, a redução do crime do ano passado em relação a esse ano. Foi antecipada a operação deste ano de 2013, comandante? Foi antecipado em virtude de uma série de eventos que nós tivemos na cidade de Araguari. Principalmente nas operações realizadas na cidade de Catalão, Tumbiara, pela Polícia Militar de Goiás e também de Uberlândia, onde nós tivemos uma incidência do crime aqui na cidade de Araguari. Então, por esses fatores e outros mais, nós resolvemos antecipar uma semana a operação natalina para que nós possamos dar resposta ao crime. A região central, onde o comércio vai passar a funcionar com horário estendido a partir da próxima semana, deve ter um reforço também de policiamento, de militares ali naquele local? É, o próprio nome, ele diz, a operação natalina, nós vamos reforçar não só a área central, mas as áreas de comércio ativo na cidade de Araguari, como, por exemplo, a Mello Viana. Então, nesses locais nós teremos os portfólios de serviço de policiamento a pé, policiamento de viaturas, todos os portfólios de serviço dos 53 funcionando em pleno vapor. Nós vamos desativar a patrulha escolar no período que não estiver, nós não tivermos aula, para nós alocarmos esses policiais militares na operação natalina. Isso é um exemplo. O Proércio também é outro exemplo. Comandante, o batalhão, o 43º Batalhão de Polícia, recebe aí sete profissionais civis que estarão prestando serviço aqui internamente. Com isso, liberando aí sete militares para a população araguarina. Quer dizer, isso não é somente nesse final de ano. O senhor passou a informação aqui que será aí em definitivo. Exatamente. Foi um esforço do governo estadual, contratando esses civis que vão trabalhar como funcionários civis da Polícia Militar internamente, em diversos setores da administração, como Secretaria, Protocolos, 190, enfim, algumas áreas administrativas, e liberando sete militares em definitivo para trabalhar no setor operacional do batalhão. Mas, inclusive, a questão aí dos policiais militares, eles sairão aí, quer dizer, não farão a educação física conforme ao planejamento da Polícia Militar, justamente para prestar aí mais algumas horas de serviço nesta operação natalina. É, é um período crítico, onde nós temos normalmente um aumento da criminalidade, exatamente nesse período, um período curto e definitivo, né, nós vamos cancelar a educação física para que nós possamos ter em plenitude todos os policiais militares empregados, tanto do setor administrativo como do operacional, empregados para redução do crime, na prevenção e na repressão qualificada. O batalhão tem intensificado a segurança na cidade, principalmente em períodos de férias e feriados, onde aumenta o fluxo e o movimento de pessoas na cidade. O comandante cita também o preparo para o mês de janeiro e fevereiro de 2014. A partir do dia 5 de janeiro, nós temos o esvaziamento, né, entre aspas, do comércio local, isso é em todas as cidades. Então, a Polícia Militar volta aí o serviço todo, a proteção das residências, aonde os meliantes atuam, em virtude do turismo, que as pessoas saem nesse período de férias, vão passar as suas férias em outros locais, deixam suas casas sem ninguém no seu interior e aí facilita com que as pessoas, que os manginais adentram as residências, roubam, furtam, arrombam, né. Então, nós vamos alocar todo esse policiamento, o mesmo esquema da Operação Natalina, para férias seguras no período de 6 de janeiro a 5 de fevereiro. Comandante, período natalino, férias seguras, uma das preocupações realmente se desdobram com relação à madrugada, e principalmente, haverá uma extensão em termos de 3 horas do trabalho, equipes, homens, e à madrugada, ela também terá este acompanhamento permanente, dando uma tranquilidade maior ao cidadão araguarino? Principalmente no horário de madrugada, onde as coisas acontecem mais, né. Existem ocorrências típicas do comércio, que acontecem no comércio, que são horários aí, abertura do comércio, e outras de madrugada, né, que são os roubos, os arrombamentos ao comércio, etc. Então, todo o policiamento estará voltado a esse tipo de prevenção de crimes. O comandante está preocupado com essa questão, para dar aí uma segurança maior em relação principalmente ao período natalino, ao comércio, e policiais a pé. Agora, qual que é a orientação em relação aí ao comércio? Porque nesse período, aumenta bastante também o número de furtos, já que o movimento é muito grande no interior das lojas. É, nós temos de orientar os comerciantes, as pessoas que lidam com o comércio, e bem como todas as pessoas que frequentam o comércio, né, para trazer consigo pouca quantidade de dinheiro, né, utilizando mais os cartões de crédito, cartão de banco. Os comerciantes, assim que fecharam as suas lojas, realmente conferir se estão todas fechadas, manter uma convivência entre o seu colega de comércio, para que possamos todos nós ficarmos de olho um no outro, né. E a comunidade local e o comércio todo poderão acionar a Polícia Militar através do 190 e fazer denúncias anônimas através do 181. Isso irá contribuir de sobremaneira para a redução do crime na cidade de Araguari. Em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o SINI Araguari está com várias vagas em aberto. Veja algumas das disponíveis para hoje, terça-feira. Os interessados deverão comparecer à unidade local do SINI, com os documentos pessoais e a carteira de trabalho em mãos. Lembrando que as vagas são sujeitas à alteração no decorrer do dia, uma vez que o próprio sistema retira a vaga quando é encaminhada a quinta carta de apresentação ou quando a vaga já é preenchida. O Notícias da Gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para todos vocês e até a nossa próxima edição. Eu volto com outras informações amanhã. Espero vocês. Até mais. Tchau.